Personagens do Antigo Testamento. Vamos agora falar do segundo rei de Israel, do Reino do Norte, Nadab. Nadab é filho de Jereboão. Em 1º Reis, capítulo 15, verso 25, lemos assim, E Nadab, filho de Jereboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel dois anos. Note que Nadab não vai ter um reino longo, apenas dois anos. O que vai haver é que um dos servos vai conspirar contra Nadab. Mas outro problema de Nadab é que ele também não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Verso 26 diz que fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e em seus pecados, como tinha feito pecar a Israel. E por isso, por não ter andado, ele só reinou dois anos e quem vai conspirar contra ele é Baasa. Baasa, filho de Ayaz, da casa de Zacar, e feriu Baasa em Guibetom, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Guibetom. E matou o Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá. Então, Baasa vai matar o rei Nadab e vai reinar em seu lugar. Diz no verso 28, E matou o Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, Nadab teve um curto reinado de apenas dois anos. Dois anos somente, não chegou nem quase a dois, porque ele começou a reinar no segundo ano. No terceiro ano, já Baasa conspira contra ele e o mata. Então, ele é o segundo rei de Israel, filho de Jerebó, mas Baasa o tirou à sua vida. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist e ali você encontra as pastas. Deus te abençoe. Amém. Also, me gusta.